Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo você vai aprender a usar as novas funções do Excel que foram lançadas agora no começo de 2022 para simplesmente fazer manipulação de texto. As funções que a gente vai aprender aqui é a TextSplit, TextBefore, TextAfter, que essas funções já vieram em português para o Office 365, que é o texto de visão, texto antes e texto depois. Nós vamos entender por completo e vamos ver diversos casos de usos que a gente consegue utilizar essas funções aqui. Mas antes da gente ir para essa aula gratuita, vou pedir aqui rapidamente que você considere se inscrever no canal se você gostar aqui do conteúdo. Já deixe seu like, isso ajuda muito o vídeo a ir mais longe e claro, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas essa aula de Excel, porque pode ser que ajude mais pessoas. Se você já for um inscrito raiz aqui do canal, vire membro, uma taxa super pequena, você apoia o canal a continuar e eu continuo aqui trazendo conteúdos gratuitos e de qualidade aqui para vocês. Então, se você quiser ajudar, vire membro aí. Meu último recado é só para você me seguir no Instagram, arroba Ronan Vico, o link está na descrição. Me seguindo no Instagram, a gente consegue conversar melhor e eu tiro dúvidas diariamente aí no Story e posto dicas diariamente também lá, então me siga no Instagram. Agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar aqui para o foco da aula. Aqui na nossa planilha do Excel, nós vamos ver as três funções. Vamos começar aqui com a texto de visão. Para que serve a texto de visão? Então, serve para a gente simplesmente extrair textos usando essa função. E vamos ver na prática, que na prática é muito mais simples. Então, aqui por exemplo, eu tenho esse bando de texto aqui, onde eu tenho um código, por exemplo, um valor e uma data. Só que isso tudo está em uma célula, em um texto só. E às vezes a gente quer pegar esse dado e extrair, por exemplo, só o valor daqui. Eu quero pegar só o código, ou então eu quero colocar o código aqui, o valor ali e a data ali. Ou seja, pegar cada um desses dados e colocar em algum lugar. Mas como que eu sei qual é cada um dos dados? Por causa do seu delimitador, que a gente chama, do nosso separador. Então, o código aqui no caso, esse código aqui, código, beleza? Valor, valor e aqui, data, estão separados pelo delimitador traço, correto? Então, se eu quisesse pegar esses dados, eu conseguiria usar alguns métodos aqui, né? Na guia dados, por exemplo, para fazer texto para colunas e tudo mais. Mas agora, a gente pode usar uma fórmula, né? Que vai ajudar muito a gente aí, usando a função texto divisão. Então, vamos lá, vamos aprender a fazer a texto divisão, que é a primeira aqui. A gente vai escrever, ó, texto divisão. E ele fala para a gente o que ela faz. Divide o texto em linhas ou colunas, usando delimitadores. Então, a gente vai pegar e cada um desses registros, né? Eu vou transformar em três colunas. Então, eu vou transformar uma coluna em três, beleza? E eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer isso. Então, ó, texto divisão recebe um texto, né? Qual que é o texto que eu vou começar? Vou começar com esse aqui, ó. Vou clicar, beleza? E2. E eu falo aqui qual é o delimitador da coluna. O delimitador da coluna é o traço, né? Então, uma coluna, delimitador da coluna, outra coluna, delimitador da coluna, outra coluna, beleza? Então, eu vou falar aqui que é o traço. Aqui eu já poderia fechar a função e dar um Enter, né? Por quê? Porque esse aqui é opcional. A gente já aprendeu isso aqui no canal, né? Tá em colchetes, é opcional. Eu não preciso colocar, mas a gente vai entender para que serve esses outros parâmetros também, tá bom? Então, ó, quando eu colocar aqui e dar um Enter, ele transformou, olha só que legal, ele pegou esse texto aqui e transformou colocando o traço como separador de coluna. Ou seja, este veio para cá, né? Ó, esse veio para cá, esse veio para cá e esse veio para cá. Então, a gente transformou um texto em colunas, beleza? Bem fácil de utilizar, ok? Mas a gente tem outros parâmetros, então vamos entender aqui, ó, que é o delimitador de linha. Como assim delimitador de linha, Ronan? Eu poderia falar que além de estar separado em colunas, poderia estar separado em linhas. Não entendi, Ronan, explica melhor. Eu vou pegar esse texto aqui, ó, vou recortar, Ctrl X e vou colar aqui com o separador de barra, tá bom? Vou tirar essa fórmula daqui para não confundir vocês. E, ó, agora eu tenho um texto inteiro, mas além do separador da coluna ser traço, agora eu também tenho um separador de linha, que é essa barra, que poderia ser também, né, uma quebra de linha, né? Às vezes você pega um texto gigante, o que separa, por exemplo, essa linha aqui, né, de uma outra, né, assim, poderia ser a quebra de linha, um carácter de quebra de linha, beleza? Então, às vezes você tem um texto que vem assim, né, vem todo bagunçado, tudo junto, como é o caso desse aqui. Então, eu posso falar que eu quero pegar esse texto, né, e transformar ele em uma forma tabelar. Como que eu vou fazer isso? Usando aqui o texto divisão, o text split. Então, vamos lá, ó, texto divisão. Qual texto que eu quero dividir em linhas e colunas? É esse aqui. Tá, mas qual que é o divisor das colunas? É o traço. Tá, e a linha? Qual que é o divisor das linhas? É o barra aqui, né, eu que inventei isso aqui, poderia ser qualquer carácter, beleza? Quando eu der um enter aqui, olha o que acontece, ele vai jogar agora esse para cá, e para cada linha que eu tiver, ele joga para uma linha embaixo, beleza? Então, eu consigo separar tanto por colunas quanto por linha. Um adendo aqui, né, às vezes você está assistindo, já está entendendo, mas está perguntando para mim, ué, o que que é esse azul aqui, né? Por que que quando você deu enter na fórmula, ele preencheu aqui esse negócio azul? O que que está acontecendo, né? Isso aqui, galera, é uma matriz dinâmica, isso aqui é uma dynamic array, e se você não entende isso aqui, se você está vendo esse azul aqui, está brisando, boiando, aí não entendeu o que que está acontecendo, é porque você não acompanha aqui o canal, tem uma aula aqui no canal explicando 100% do que é uma matriz dinâmica, beleza? Então, ó, no card aqui em cima e no link aqui embaixo está essa aula. Então, terminou de assistir essa aula aqui, vai lá e assiste essa de matriz dinâmicas para você entender o que que é esse azul, o que que é uma matriz, né? Por que que existe as matrizes dinâmicas agora aqui no Excel? Então, assiste essa aula para você ficar fera, beleza? Mas a maioria, eu acho que está assistindo aqui, já viu, já acompanha o canal, é inscrito aqui, tenho certeza, né, que você também já se inscreveu aqui, então, já entendeu o que que eu estou passando aqui com esta fórmula, beleza? Agora, vamos focar, entender a função texto divisão por completo, a gente entendeu que eu posso separar, então, por colunas ou por linha, e daí isso vai me retornar uma matriz, né, uma matriz dinâmica, onde aqui é uma matriz, ó, matriz posição, posição 1, 1, ou seja, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, e assim por diante, né, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, e linha 2, coluna 3, entenderam? Então, beleza, a gente entendeu que eu consigo pegar um texto e transformar isso numa tabela usando delimitadores, seja por traço, seja por, seja por uma barra aqui, ou qualquer caractere, né, ou seja, eu consigo separar um texto em linhas e colunas, beleza? Por que que isso aqui é tão útil, né? Às vezes, você quer extrair somente, né, os preços, né, às vezes a gente quer extrair somente os códigos, né, eu quero pegar todos os códigos desse texto, como que eu faria? Bom, eu já sei montar a minha matriz, eu já montei a minha matriz aqui, eu poderia usar uma outra função, como, por exemplo, a função índice. Para exemplificar, vamos supor que eu queira pegar somente essa coluna aqui, né, tem várias maneiras de fazer isso, tá, o Excel é maravilhoso por isso, tem várias funções, mas a gente pode usar índice, né, então, ó, se eu vir aqui e falar assim, ó, eu quero pegar um índice nessa matriz, se você assistiu a aula de matriz dinâmica, você sabe que se eu colocar um hashtag aqui, ele aponta para a matriz dinâmica já pronta, né? Por que isso? Para eu não ter que repetir essa fórmula inteira, né? Porque essa fórmula inteira me devolve essa matriz aqui, correto? Para eu não ter que reescrever essa fórmula, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero usar, eu quero usar o resultante dessa matriz, então, ó, o resultante é o hashtag, ou seja, a matriz, até parece que é uma matriz, né, o hashtag, se você parar para pensar, né, ó, é uma matriz, entendeu, ó, posição 00 e assim por diante, e aí, eu quero pegar no resultante dessa matriz, o quê? A coluna 2, ó, ou seja, nessa matriz, olha aqui, ó, presta atenção nessa parte de cima, nessa aqui não, eu quero pegar nessa matriz a linha, eu quero pegar todas, mas a coluna, eu quero pegar somente a coluna 2, quando eu der um enter nisso aqui, ó, ele me trouxe somente isso, então, o que eu mostrei para vocês, que eu consegui trazer, eu conseguiria trazer isso para uma forma tabelar, através do texto de visão, eu conseguiria pegar um texto comum, transformar numa matriz, ou seja, uma tabela, e dessa tabela extrair somente os, uma coluna, né, poderia extrair somente uma coluna, e aí pronto, eu tenho aqui, né, todos os valores, todos os valores correspondente à segunda coluna de todos os registros desse texto, beleza? Então, dá para brincar muito aqui, né? Ah, eu quero pegar o maior valor que tiver aqui, bom, eu poderia pegar aqui nesse índice e colocar aqui, né, ó, maior 1, ele apontou erro, né, porque isso aqui está como texto, mas eu posso multiplicar por 1, então, ó, vou voltar, vou tirar o maior, vou tirar o maior aqui, e vou fazer o seguinte, ó, para cada linha, multiplique por 1, e aí ele vira tudo número, tá vendo? Então, eu transformei esse texto em número, multiplicando por 1, agora eu vou pegar o maior, ó, maior, maior, maior 1, né, eu quero pegar o maior, o primeiro maior, ó, pronto, então, o que eu fiz aqui para exemplificar? Que eu posso pegar um texto, transformar ele numa matriz, pegar essa matriz, retirar uma coluna, ver o maior número da coluna, ou só pegar a coluna inteira, e aí ir brincando, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido como usar texto de visão até o momento. Por último, a gente tem dois parâmetros opcionais nessa função que a gente vai entender a usar agora, tá? A gente entendeu que dá para delimitar colunas e linhas para transformar numa matriz e usar essa matriz de uma forma que eu queira, beleza? Mas, além disso, eu tenho dois, dois itens aqui, que é o ignorar vazios, que é para o caso de, por exemplo, eu colocar um traço a mais aqui, ó. Se eu colocar um traço a mais aqui, e um traço a mais aqui, o que acontece? Qual que vai ser o valor dessa tabela? Vai ser nulo, né, ó. Essa aqui é a posição zero, é o código, a um é o valor, o dois é a data, e esse aqui vai ser nulo. Para ficar mais claro, o que eu quis dizer é o seguinte, se eu colocar um traço aqui no meio, ó, tá vendo? Qual que é o valor desse campo? Esse é o campo zero, campo um, campo dois e campo três. O campo dois, ele está em branco, ele é nulo, né? Então, ó, mesma coisa para cá, ó. Só que, em vez do campo nulo ser aqui, eu vou colocar, ó, eu vou colocar aqui. Tá vendo? Olha o que acontece, olha o que acontece. Deixa eu puxar para cá. Olha o que acontece. O valor veio para cá, na linha de baixo, por quê? Porque, ó, campo zero, campo nulo. Então, ó, campo zero, campo nulo, valor, tá vendo? E aí, se por acaso o seu texto acontecer isso, né, você tem um parâmetro opcional aqui, que é o seguinte, quando for nulo, eu quero ignorar, eu não quero usar os nulos. É aí que entra esse parâmetro aqui, opcional de ignorar vazios. Então, eu posso colocar verdadeiro para ignorar quando for vazio. Quando eu ignorar os vazios, olha o que acontece. Não mudou nada. Mas por quê? Porque esse campo, na verdade, não está vazio, né? Ele está com espaço em branco, ó. Eu vou deixar vazio de verdade agora, ó. Agora está vazio. E aqui também, né, ó, vou deixar vazio. Tá vendo? Tá vazio, né? Não tem nada entre um traço e outro. Quando eu der um enter agora aqui, ó, ele volta ao normal. Por quê? Porque ele identifica que isso é vazio, identifica que isso é vazio, ou seja, entre os delimitadores não tem nada, e aí ele simplesmente ignora na hora de tabelar. Beleza? Então, se eu voltar aqui, colocar falso, né, ó, falso, ele volta para como estava antes. Então, esse vazio aqui, ele veio para cá, e esse vazio aqui, ele veio para cá. Então, uma forma de, quando tiver delimitadores repetindo, que é o caso daqui, né, ó, traço, 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 né, se eu colocar outro traço aqui, por exemplo, ó, vai empurrando para o lado aqui, ó, tá vendo que está empurrando para o lado? Cada traço vai empurrando para o lado. Aí eu tenho o parâmetro de falar, ó, ignore quando for vazio. Eu venho aqui e coloco true, verdadeiro, enter, e pronto, ele ignora esses campos vazios aqui no meio. E por último, o último parâmetro da nossa função, para a gente entender por completo, é o seguinte, às vezes, um registro pode vir com uma coluna a mais, né, que o outro não tenha. Como assim, ó, vamos supor que aqui eu tenha o código, o valor, a data, e uma observação. Uma observação. Então, aqui, ó, eu vou falar que é, sei lá, pagamento. Uma observação, beleza? Só que nesse aqui do lado, eu não tenho essa observação, tá vendo? Então, aqui eu tenho a observação, e aqui não. Isso é comum, né? Às vezes, um texto tem quatro colunas em que uma não existe, concordam? Quando eu der um enter aqui, ó, o pagamento, ele veio na observação. Então, ó, novamente, para ficar claro o que eu estou falando, hein, ó, código, valor, data, e uma observação. Essa é a nossa tabela, ok? Porém, no registro do lado, só tem o código, né, o código, o valor, e a data. Não tem observação. Na hora que eu separo isso aqui com o text split, ele vai colocar esse hashtag ND, o hashtag not defined. O que ele está falando? Ele está falando que nessa linha, nessa linha aqui, ó, não existe a última coluna que existe em outro registro. para esse caso, eu posso substituir o hashtag ND usando aqui, ó, o padwith. Então, eu venho aqui e falo, quando acontecer esse caso de ter uma coluna a mais que não tem em outro registro, eu posso escrever, ó, sem observação, não tem observação, e vou dar um enter. Ele vai substituir os hashtag ND por esse texto que você passar no parâmetro. Beleza? Então, para esses casos onde tem uma coluna a mais, né, e um registro que não tem outro, eu consigo usar aí o último parâmetro que é o padwith. Beleza? Então, aqui, galera, a gente entendeu 100%. Se você assistiu essa aula com calma e viu eu fazendo as fórmulas aqui, deu para entender completamente para que serve a texto divisão. Serve para eu dividir um texto em linhas e colunas e usar essa matriz dinâmica aí para fazer alguma coisa. A gente até brincou, né, de pegar só a coluna e jogar aqui e pegar o maior valor, por exemplo. E a partir dessa matriz dinâmica, eu consigo filtrar, ordenar, por exemplo, se eu quisesse ordenar pela data maior, né, poderia vir aqui e falar, ó, classifique, classifique essa matriz pela terceira coluna, né, decrescente. Olha só, agora ele mudou a ordem da matriz. Aí, se eu quiser, eu poderia filtrar, né, e tudo mais, tudo isso a gente já fez na aula de matriz dinâmica, tá? Você entendeu o que é uma matriz, você consegue usar todas as funções de matriz dinâmica. Assista a aula de matrizes dinâmicas aqui do canal se está com alguma dúvida do que é uma matriz dinâmica ainda, porque você tem que entender para usar essas fórmulas e essas funções aqui. Beleza? Então, ó, entendemos a texto divisão, agora as últimas duas, né, que é o texto antes e texto depois, é mais tranquilinho, mais tranquilinho, né? Se você entendeu a texto divisão comigo, texto antes e texto depois é baba, né? Então, vamos lá, vamos usar aqui só para exemplificar. Vou usar um clássico aqui, que é pegar nome e sobrenome, por exemplo, tá? Então, ó, vou descer aqui para baixo e vou escrever o seguinte, ó, Ronan, Ronan, Vico, Top, beleza? Qual que é o primeiro nome aqui dessa pessoa? Eu posso usar aqui, ó, o, eu quero pegar o texto que vem antes, qual texto? Esse, eu quero pegar o texto que vem antes de um espaço, beleza? Se eu fizer isso e dar um Enter aqui, ele já traz, mas eu poderia falar, né, eu tenho dois espaços, concordam? Eu quero pegar o primeiro e o segundo também, então, eu poderia falar o seguinte, eu quero pegar o texto que vem antes do segundo espaço e não do primeiro, então, eu posso vir aqui e falar, ó, pegue um texto antes, qual texto? Esse, eu quero pegar o texto que vem antes do espaço, mas na sua segunda ocorrência, então, ele faz o seguinte, ó, se eu oculto aqui, no caso desse, né, ó, nesse aqui, eu não estou passando qual é a instância, então, ele vai pegar o primeiro. No de baixo, eu estou falando, eu quero pegar a partir do segundo, então, ó, um, dois, achei, pega o que vem antes, entenderam? Muito simples, então, eu quero pegar o texto antes a partir do segundo espaço, é só isso, não tem dificuldade alguma, o texto depois é a mesma coisa, né, só que é depois, então, eu quero pegar, ó, o texto depois, qual texto depois? Esse texto, eu quero pegar o que vem depois do primeiro espaço, o que vem depois do primeiro espaço? clica o top, se eu quero pegar o que vem depois do segundo espaço, eu falo, ó, pegue o que vem depois do segundo espaço, vou dar um enter aqui, ó, beleza? Lembrando que, é um exemplo, né, eu usei o espaço como exemplo, agora vamos usar um outro tipo de palavra aqui, ó, é, banana, letra X, banana, letra X maiúscula, banana, aliás, vou colocar frutas diferentes pra não confundir vocês, né, maçã, X maiúsculo, pera, X minúsculo, e vou colocar limão, aí eu quero pegar o que vem, aqui, ó, eu quero pegar o que vem depois, é, na segunda ocorrência do X, eu vou falar o seguinte, ó, eu quero pegar o texto antes, qual texto? esse do delimitador X minúsculo, que vem depois da segunda ocorrência, ele não pegou correto, né, ó, primeiro, segundo, era pra ele pegar aqui, né, ó, banana e maçã, concordam, ó, eu quero pegar o que vem antes do X, a partir da segunda ocorrência, então, ele vai aqui, ó, um, dois, e traz tudo que vem antes, né, que seria banana e maçã, por que que não deu certo? Porque o X é minúsculo, e aqui é maiúsculo, então, eu consigo vir aqui e usar o ignore case, que era o último parâmetro que faltava ensinar, então, eu posso falar o seguinte, ó, não diferencie, é, quer dizer, é, exato, não diferencie maiúsculo e minúsculo, então, aqui, no caso, ele fez o seguinte, ó, X minúsculo, achou o segundo X minúsculo e trouxe tudo que veio antes da segunda ocorrência, agora, quando eu ligar esse parâmetro, falar, ó, pra ele, é, não diferenciar maiúscula de minúsculas, ele pegou correto, então, ele achou o primeiro X, achou o segundo e pegou o texto antes da segunda ocorrência do delimitador, tá bom? O mais claro, eu acho que foi aqui com o espaço, né, ó, quero pegar o texto antes do espaço, é essa aqui a palavra, texto antes do espaço, ah, eu quero pegar o texto antes do segundo espaço, e não do primeiro, então, beleza, você vem aqui e fala, ó, texto antes do espaço, a partir da segunda ocorrência, primeira, segunda, pegue as palavras, né, que vem antes dessa segunda ocorrência, beleza? O texto depois é a mesma coisa, só que começa de lá pra cá, né, então, o texto antes é daqui pra lá, o texto depois é de cá pra lá, então, ficou muito claro e simples que deu pra entender 100% dessas novas funções aí de texto dentro do Excel, e eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tentei deixar o mais amplo possível, né, vocês viram que o texto de visão, eu usei diversos exemplos aqui, né, pra tentar colocar na cabeça de vocês a utilidade da função, dá pra ir muito mais longe, né, usando aí o texto de visão, beleza? Mas, se você aprendeu a usar, eu quero muito saber, então, comenta aqui embaixo se ficou claro, se ficou alguma dúvida, pra que a gente possa ou gravar outra aula ou ajudar vocês aí nos comentários, beleza? E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra pera, se você comentar aqui pera nos comentários, é uma forma de eu saber que você assistiu aqui até o final e não viu só uma parte e saiu fora, ou viu uma parte, deixou uma dúvida, né, achando que eu vou responder e saiu fora, porque agora eu só respondo quem assiste até o final, quem deixa o comentário aí, então, é uma forma da gente mensurar quem realmente curte o trampo aqui e assiste até o final, porque só quem assiste até o final vai comentar, ver aí nos comentários, tá bom? Agradeço muito a você que assistiu aqui até o final, deixe seu like, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito, tem muita gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo, tá esquecendo, se inscreva aí no canal e me siga no Instagram, rua Ronavico, pra gente continuar conversando mais e mais aí e tirando suas dúvidas lá nos stories, beleza? A gente se vê aí numa próxima aula, assista a aula de matrizes dinâmicas, até uma próxima, valeu!